As carinhas tranquilas e alegres do João e da Bia, de quatro meses, foram interrompidas por um chorinho de dor. Eles receberam dose da vacina contra meningite. Ao chegarem ao posto, os pais foram informados sobre a mudança. As mudanças ficaram assim. No caso da meningite, continuam do mesmo jeito. Dos três aos quatro meses, as primeiras doses. A mudança foi apenas para o reforço que antes era dado com um ano e três meses, agora deve ser aplicado com um ano. Já contra a paralisia infantil, a vacina mudou. A famosa gotinha, que era dada aos seis meses como terceira dose, agora passa a ser aplicada com injeção. Portanto, as três primeiras doses da vacina passam a ser injetáveis e devem ser aplicadas aos dois, quatro e seis meses de vida da criança. Depois disso, a gotinha será usada apenas nas campanhas de vacinação e como reforço. A mudança no calendário nacional de vacinação é algo periódico segundo o Ministério da Saúde. De acordo com o órgão, as modificações na situação epidemiológica ou incorporação de novas vacinas exigem ajustes no calendário. É rotineiro, a gente pode dizer que é normal, se avalia-se todo ano essas condições das vacinas, das doses, da sua eficácia. Então, nós passamos por mais uma avaliação pelo Ministério e viu que, na verdade, assim, avaliou que a quantidade de doses já era o suficiente, duas doses e vai ter um reforço no segundo ano de vida, né? Tirando essa questão, o resto foi só uma readecação no calendário. Outra mudança importante é a da vacina papiloma vírus humano, mais conhecida como HPV, que previne contra o câncer no colo do útero. O esquema vacinal diminuiu de três para duas doses. A mudança só não vai valer para um grupo especial. Meninas com doenças, né, como HIV, pacientes imunodeprimidos, né, as situações, vai ser indicada a terceira dose. A vacina para a pneumonia terá uma dose a menos. As crianças deverão receber a primeira dose aos dois meses, a segunda aos quatro meses e um reforço ao completar em um ano. Para o pai do pequeno João, apesar de ser doloroso de ver o choro do filho com as picadinhas a mais, ele fica mais tranquilo por saber que a dor de agora vai evitar o sofrimento de amanhã. É um sentimento inexplicável, né, você ver seu filho ali chorando, gritando, de dor, sem poder fazer nada, só que sabendo que é para o bem dele, né, é para a saúde dele e isso que é importante, né, tem que vacinar. Num primeiro momento é um pouco desconfortável a vacina injetável, mas ela é muito melhor porque as condições de eventos adversos, né, que são as reações, são bem menores. Para este ano, o Ministério da Saúde disponibilizou 3 bilhões e 200 milhões de reais para o Programa Nacional de Imunizações e faz um alerta aos pais da importância de manter o cartão de vacina das crianças em dia. Primeira coisa, a vacina é prevenção, prevenção de doenças. Se eu não estou com o cartão do meu filho, né, atualizado, ele está vulnerável a qualquer tipo de doença, né, principalmente aquelas onde a vacina é específica e vai proteger. Então, assim, é imprescindível manter o cartão atualizado. Música 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 Música